Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai, pulei Aqui, eu tô caindo ainda Parece que você me consegue pegar no ar Vai sair aqui Ai caralho, onde que eu caí? Puta que pariu Ó, imutabilidade que me pegou cá aqui Ó, eu tô gravando Vai, cheguei meu espírito Puleira, puleira Nossa, vai foda essa porra não Vai, vai, é agora, é agora Não, 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 chegamos Vou cair Nossa Vai mesmo Ah, não dá Ah, não consegui Eu sabia que você ficou dando velho Tem que ter que gravar, tem que ver Vai, 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 vai Vamos doido. Nossa, existe pra nós também.